Time to play the game Time to play the game Porrada! Vamos lá então! Esse vai ser mais um vídeo de crossovers, tá? Dessa vez eu coloquei um duelo que aconteceu em Marvel vs DC que foi a Tempestade vs a Mulher Maravilha Mas antes de entrar no mérito desse combate e fazer um apanhado detalhado dos poderes de cada personagem eu já gravei o Capitão América e Batman mas ainda não coloquei que está sendo editado pelo Matheus Alves que está fazendo... não vi ainda a edição, ainda não mandou pra mim mas provavelmente vai ficar excelente então eu estou gravando esse vídeo antes na verdade de ele enviar e antes de eu saber a repercussão que teve esse vídeo, tá? Então eu estou arriscando aqui espero que vocês gostem eu acho que vai ficar bacana porque ele ficou bem informativo aquele vídeo e aqui então nós vamos falar sobre Tempestade e Mulher Maravilha o combate que aconteceu em Marvel vs DC e foi decidido por votação dos leitores, tá? no caso, houve vitória da Tempestade mas eu vou abordar esse combate em si mais pra frente primeiro eu vou falar sobre o tipo físico de cada um quais são os poderes de cada um vamos lá primeiro vamos falar sobre a Tempestade a Tempestade, que tem o nome de Ororumunro ela tem uma altura de 1,80 e 58 quilos já a Mulher Maravilha a Diana Prince, tá? ela tem 1,83 e 59 quilos 1 quilo a mais os poderes da Tempestade vamos lá aqui não vai ter imagem, tá, Matheus? ela é uma mutante, tá? ela é tira como uma deusa ela tem os poderes de controlar o clima então ela pode invocar raios soltar rasades de vento criar furacões ela pode baixar a temperatura criar chuvas torrenciais e tudo mais, tá? ela é uma mutante, na verdade mas muitas pessoas tem como uma deusa, né? uma deusa do clima, vamos dizer assim e a gente tem a não, vou falar primeiro da própria Tempestade, tá? antes de entrar no mérito da Mulher Maravilha a Tempestade ela é uma mutante no entanto, a parte de força e resistências físicas e durabilidade no sentido de estamina de resistência de aguentar tempo lutando é equivalente a um humano ela não tem super força ela não tem super resistência ela não tem uma super estamina, tá? que vai permanecer vai deixar ela lutando horas sem se cansar nada disso, tá? obviamente ela é uma humana treinada então ela tem uma habilidade marcial e ela seria o equivalente humano com relação a altura peso técnica e tudo mais mas ela é resistência força e estamina humanos, tá? então esse é um ponto agora nós vamos comentar sobre os poderes dela tá? ela pode invocar raios como eu mencionei pra vocês vocês vão ver algumas imagens, tá? ela solta um raio que foi poderoso o suficiente pra destruir uma nave bota a imagem aí Mateus tá? ela pode invocar vários raios ao mesmo tempo também tem imagem disso vários raios tá? ela pode o raio é tão poderoso esse raio como você falou destruiu uma nave mas também é capaz de destruir uma rocha tá? tem imagem disso também e os raios dela eles são poderosos o suficiente pra causar vamos dizer assim danos mas não danos sérios mas um incômodo pelo menos a personagens de peso pesado tá? como vocês podem ver aqui na imagem ela consegue causar um dano no surfista prateado tá? não que vai nocautear ele nem nada mas faz ele acusar o golpe né? acusar essa rajada de energia o Kuhu que também ela fez com relação ao vento uma lufada de vento arremessa ele longe tá? com relação ao magneto também ela consegue causar um desconforto nele com relação aos poderes desses raios que ela tem tá? esses raios que ela é capaz de invocar ela também coerente ou não tá? aqui a gente não tá querendo abordar a parte física da realidade física se isso é correto eventualmente ou não ela é capaz de bloquear uma rajada do ciclope conforme a imagem que vocês vão ver aí ou aqui não sei que lado vai ficar vocês vão ver essa imagem dela bloqueando a rajada do ciclope tá? e ela pode também criar como vocês vão ver na imagem chamar todo o clima raios vento chuva tudo ao mesmo tempo tá? então esse seria um dos poderes que ela tem o outro poder que ela tem é uma chuva torrencial uma chuva forte tá? ela pode invocar essa chuva aí e personagens mais que não são do alto escalão de poder vai incomodar eles uma chuva muito forte vai impedir a visão locomoção dos adversários tá? ela também ela é capaz de criar ventos como eu mencionei pra vocês ela foi capaz de remessar o Hulk pra longe como outros personagens também então ela pode criar ventanias furacões ela é bem poderosa ela domina realmente os poderes climáticos tá? ela como vocês vão ver na imagem ela derrubou o robô Térnidos tá? que é um robô ultra poderoso não derrotou ele nem tirou ele fora de combate apenas derrubou mas que é uma vantagem tá? diante de um sertão poderoso e essa é a chance dos outros personagens poder atacar e vencer esse adversário ela também é capaz de produzir temperaturas tão baixas talvez o Matheus vai ter que repetir essa imagem do Hulk que faz até o Hulk sentir frio tá? você pode ver que realmente os poderes dela apesar de não definir um combate contra um peso pesado ele acaba incomodando personagens de alto poder da Marvel tá? como vocês sabem também a tempestade tem o poder de voo tá? ela pode voar ela atinge velocidades razoáveis enquanto voa né? ela invoca os ventos e tudo mais junto com aquela roupa dela ela consegue se deslocar tá? já falei sobre a força resistência e tudo mais a agilidade dela e reflexos dela estão dentro do parâmetro humano também dentro do limite do artista marcial do nível dela tá? ela não é um artista marcial no nível do demolidor do punho de ferro do punho de fogo do capital humano mas ela tem os reflexos mais apurados do que um humano sem treinamento a técnica de luta dela ela tem uma habilidade marcial de um nível considerável tá? como eu falei ela não tem uma habilidade que vai disputar com o punho de ferro com o pantera negra e tudo mais mas ela consegue se virar bem ela consegue surpreender inclusive ela já venceu o ciclópio do corpo a corpo né? estávamos disputando a liderança ela estava inclusive sem poderes o ciclópio tinha os poderes dele usou as rajadas ópticas e tal e ela conseguiu derrotar ele sem poderes nenhum só na habilidade ela também consegue incomodar o marido dela que é o pantera negra o T'Challa no combate obviamente não vai ganhar dele no combate corpo a corpo mas ela consegue evitar uma derrota de poucos segundos ela consegue pelo menos evitar uma derrota imediata então esses basicamente são os poderes da tempestade tentei demonstrar aqui pegar alguns exemplos que demonstram realmente a capacidade que ela tem vamos falar da Mulher Maravilha na verdade eu tinha prometido para vocês que eu não ia fazer nenhum combate que fosse muito desequilibrado mas não tem como eu quis fazer esse combate aqui porque ele saiu em Marvel vs DC então eu achei muito importante mencionar ele aqui para quebrar algumas mostrar a incoerência que foi esse combate a Mulher Maravilha e muita gente se engana o pessoal não conhece a Mulher Maravilha não lê as histórias dela e acha que ela é uma personagem fracote sabe e vou mostrar para vocês que não é isso Mulher Maravilha é do alto escalão ela é nível superman ela é nível Thor ela é nível Hulk pode até ser um pouquinho inferior mas é do nível desses caras ela é foda vocês vão ver os exemplos que eu vou dar a princesa da Irmã ela surgiu do barro ela foi uma dádiva de Zeus para a mãe dela que é a Hipólita então surgiu a Mulher Maravilha em termos de força vocês vão ver na imagem a primeira coisa é que na DC ela é considerada uma das personagens mais fortes fisicamente da DC eu acredito que ela é a personagem feminina mais forte dos quadrinhos mais que a Supergirl mais que a Mulher Hulk apesar de ter um equilíbrio entre esses três personagens que eu citei aqui o que vocês vão ver na imagem aqui provavelmente que é esse lado que vai estar pegando o melhor esse não sei o Matheus vai escolher ela carrega uma nave absurdamente grande como vocês vão ver na imagem dá para ver que ela é uma imagem gigantesca ela deve pesar milhões de toneladas a Mulher Maravilha é um pontinho segurando essa nave então para vocês verem o nível dela esse é um nível somente de pesos pesados fazem você vai ver uma outra uma outra imagem dela levantando um tanque alienígena um tanque também gigantesco muito, muito grande ela é realmente também só um pontinho levantando sei lá um tanque que deve pesar milhares de toneladas ela deve pesar milhões esse tanque milhares de toneladas aqui vocês vão ver uma outra imagem dela suportando o peso de uma ponte que está desabando ela está segurando com um laço e não deixando a ponte cair você vê a força que ela tem essa outra imagem que demonstra ainda mais a capacidade e o poder que ela tem ela está movendo a lua junto com outros personagens da Liga da Justiça está movendo a lua vocês estão tendo ideia do poder dessa mulher a Diana ela é foda nessa outra imagem que vocês vão ver agora ela está movendo a Terra o laço dela é capaz de esticar conforme a vontade dela e eles enlaçam a Terra e conseguem puxar a Terra que estava saindo de órbita não me pergunte a coerência disso e tudo mais mas enfim ela puxou junto com a Liga da Justiça mas essa história foi escrita pelo Frank Morrison e eles puxam a Terra e colocam ela no livre do lugar ou eles tiram a Terra de um lugar que alguma coisa ia bater alguma coisa assim mas enfim ela junto com outros membros da Liga da Justiça moveram a Terra sei lá são sextilhões de toneladas obviamente isso é dividido entre todos esses personagens mas para vocês terem uma ideia do nível de poder dela de força dela vocês podem ver também como ela é tão forte que ela causa dano no Superman isso não é um exemplo único são vários exemplos ela lutou no Superman e ela sempre causou danos no Superman assim como o contrário mas aqui eu estou focando na Mulher Maravilha em termos de resistência existem algumas incoerências até com relação aos poderes da Mulher Maravilha por incrível que pareça ela é capaz de exigir as porradas do Superman há várias coisas explosões mas ela pode ser ferida por tiros é um absurdo muito grande não dá para entender isso qual é a lógica que se aplica nas histórias dela para ela aguentar porrada do Superman não aguentar um tiro ser ferida por um tiro ser perfurada por um tiro mas enfim como resistência exemplos de resistência dela a gente tem ela resistindo a explosões de grande impacto imagem ela sobreviu também a uma reentrada ela caiu da órbita terrestre em alta velocidade na Terra levantou de boa não sofreu grandes danos ela aguenta golpes de seres poderosos como o Superman inclusive aqui na semana você vai ver ele está esganando ela está soltando visão de calor ela queima a roupa nela e o Superman nessa história ele está dominado pela loucura porque ele acha que a Diana ela é um monstro que matou a Lois Lane que tocou o terror ele está sendo dominado pelo Max que fugiu o nome daquele cara aquele que a Diana inclusive Max Lord Max Lord eu acho que é Max Lord quebrou o pescoço dele e tudo mais e como vocês podem ver na outra imagem ela troca golpe de igual para igual para o Capitão Marvel então vocês veem como não é uma coisa uma exceção do que eu estou falando para vocês ela venceu inclusive uma versão mesclada do Superman com o Apocalipse para você ver o nível de resistência que essa mulher tem de força ela conseguiu vencer uma versão conjunta do Superman mesclada do Superman com o Apocalipse e como vocês vão ver também na outra imagem aqui ela suportou os raios de Zeus Zeus Deus Zeus raio de Zeus então pega essa informação que eu vou puxar lá para frente a regeneração dela ela é acelerada ela não chega a ter um fator de cura como Wolverine Hulk Deadpool e tudo mais só que ela se cura mais rápido se ela tiver cortes fraturas hematomas fraturas e ela demora alguns dias hematomas e cortes em algum dia alguns minutos algumas horas e no caso também ela é imune a doenças terrestres ela não fica doente sobre a velocidade dela ela possui super velocidade ela consegue inclusive acompanhar os velocistas como a Jenny que vocês vão ver aqui na Jenny ou Jesse que vocês vão ver aqui na imagem então ela é muito muito rápida ela inclusive nessa outra imagem ela vai comentar com o Superman que ela é mais rápida que ele em combate ela consegue ser mais rápida que ele em combate quem acha que o Superman é o supra-sumo da velocidade em combate na verdade ela é mais rápida que o Superman em combate e como vocês podem ver na nossa outra imagem ela também tem ataques em super velocidade ela consegue desfilir vários golpes por segundo quanto a relação a agilidade dos reflexos dela obviamente a agilidade dos reflexos dela segue a velocidade que ela tem ela tem a velocidade grande ela vai ter agilidade em reflexos grandes como vocês vão ver nessa imagem aqui ela consegue defletir vários disparos de arma de fogo ela muito rápido ela consegue refletir todos esses disparos que alcançaram ela nessa outra imagem que é um efeito bem foda dela ela está cega e mesmo assim a percepção dela é tão ferrada ela tem uma percepção tão boa em treinamento dela porque ela é uma guerreira nata você consegue perceber que ela defende mesmo cega vários disparos também então a mulher é o cão a mulher maravilha é o cão voltando ela também tem os sentidos ampliados ela tem visão e audição mais apurada do que um humano ela é capaz de conversar com animais não vai ter imagem mas ela consegue conversar com passarinhos e tal ela é meio uma deusa também dos animais vamos dizer assim ela visa a proteção deles a parte de arte marcial ela sabe diversos estilos de luta ela foi uma criança que cresceu se tornando uma combatente então ela é uma guerreira nata ela cresceu no mundo de luta ela foi treinada para isso ela foi treinada para ser uma guerreira então ela possui um alto nível de habilidades marciais não necessariamente habilidades marciais terrestres mas no que ela aprendeu lá no panteão no panteão de deuses dela na ilha que ela cresceu e tudo mais como vocês podem ver na imagem aqui ela venceu o Batman no mano a mano tudo bem que ela tem mais força e tudo mais mas você vê um equilíbrio com relação a trocação de golpes e ela mesmo cega obviamente ali o pessoal da liga não ia vir com tudo realmente sério batendo nela mas ela pediu para ser testada para ver se ela poderia permanecer na liga de justiça mesmo estando cega e aí vocês vão ver o resultado do que ela foi capaz de fazer com o pessoal da liga de justiça a Diana ela tem ainda acessórios ela tem a tiara dela essa tiara ela serve para o ataque também como fosse um bumerangue alguma coisa assim e ela é muito afiada como vocês vão ver na imagem olha o que ela fez para o pescoço do Superman ela inclusive arrancou a cabeça da medusa dessa mesma forma usando a tiara então a tiara não é um efeito ela serve como arma muito letal ela tem ainda o laço da verdade que é usado para para extrair a verdade de quem está amarrado pelo laço e além disso esse laço pode ser usado para controlar a pessoa enquanto a pessoa estiver enrolada no laço ela consegue dominar essa pessoa e fazer com que essa pessoa obedeça a ela só que aí que está uma coisa esse controle depende na verdade da resistência que teria a outra pessoa a um domínio de mente a poderes mágicos e tudo mais não é qualquer personagem que vai fazer o que ela quer só que colocou não é assim tem que ter os poréns aí esse laço é virtualmente inquebrável virtualmente inquebrável teve uma ou duas situações que eu lembro que eu li se me engano uma foi o Apocalipse que despedaçou o laço dela e teve uma outra também que eu não me recordo agora inclusive quando ela prende alguém com o laço poucos seres que conseguem escapar uma como eu falei já foi o Apocalipse e se eu me engano teve uma outra que teve o bizarro que também escapou do laço dela mas são casos extremos e como vocês podem ver são personagens de alto nível de poder que conseguem sair dessa 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 marra do laço dela a gente tem ainda os braceletes dela que servem tanto pra defesa como pro ataque os braceletes de um metal muito foda muito durável também virtualmente inquebrável já aconteceu de quebrar mas situações excepcionalíssimas assim sabe e obviamente com seres de alto nível ela como vocês vão ver na imagem aqui ela é capaz de bater os braceletes e produzir energia como fosse um raio saindo dos braceletes ela é capaz de produzir com um ataque esses braceletes e ele serve o braceletes serve tanto pro ataque físico também como pro ataque energético como mencionei ele também serve muito prático pra defesa ela consegue se defender o pessoal ataca ela defende socos inclusive inclusive de ataques energéticos de raios pega sua informação também e nós temos ainda aí já é esse o normal dela aí tem um outro seria um upgrade que ela sofre em situações excepcionais também que ela usa quando ela vai entrar em guerra quando é uma ameaça muito grande e tudo mais que ela usa a espada de efesto que é uma espada mágica ela é ela é afiada o suficiente pra cortar o elétron de um átomo então ela praticamente corta qualquer coisa ela inclusive corta o rosto do superman só de passar tudo bem que o superman tem vulnerabilidade a magia então ele vai ser mais fácil cortado mas eu não tenho dúvida que essa espada consiga cortar o óleo o Hulk o Thor e tudo mais ela também tem uma armadura de combate que ela é toda dourada e ela serve como proteção pra ela aumenta a resistência dela por fim a gente tem a luva de Atlas que pode aumentar a força dela em até 10 vezes ela fica 10 vezes mais forte vocês viram o que ela foi capaz de fazer puxando a terra então você imagina ela 10 vezes mais forte usando essas luvas e por fim a gente tem a personalidade dela a tempestade é uma heroína a mulher maravilha também é uma heroína no entanto a tempestade não mata a mulher maravilha em casos extremos ela mata foi o que ela fez com Max Lord quebrou o pescoço dele então pessoal é basicamente isso a gente teve aquele combate que foi decidido pelos leitores em Marvel vs DC a primeira série como vocês vão ver na imagem a luta foi absurdamente curta absurdamente curta o resultado ele é absurdo estúpido a Diana foi vencida com apenas dois raios na tempestade estúpido não só pelo tempo de luta claro você vai falar mas é conforme as páginas que tinha foda-se foi uma bosta e dois raios vencer a mulher maravilha como vocês viram os exemplos que eu dei de resistência dela isso não faria nada pra ela seria um incômodo como a tempestade causou no Hulk no surfista pateado e só então na verdade aqui o que a gente tem a mulher maravilha ela é superior em todos os quesitos todos todos ela é mais forte mais resistente ela aguenta mais tempo de combate ela tem uma cura mais acelerada ela tem uma gama de poderes maiores do que a tempestade ela tem artefatos o bracelete e tudo mais vocês lembram que eu falei que ela aguentou um raio de Zeus se ela aguenta um raio de Zeus ela vai aguentar um raio da tempestade desculpa os fãs dos X-Men mas não tem lógica a mulher maravilha é muito mais poderosa é outro nível em poder os poderes dela são bem mais versáteis ela voa não que a tempestade não voe mas o voo dela é em super velocidade ela tem mais agilidade ela tem habilidade marcial maior os armamentos inclusive aqueles armamentos excepcionais também aumentam ainda mais o nível dela não que ela fosse usar em uma luta como essa então a questão é a seguinte a tempestade não tem poder suficiente para derrotar a mulher maravilha não tem a Dayana é claramente outro nível de poder é outro nível de personagem em termos de poder o que vai acontecer? imaginando um combate entre as duas aqui o elemento onde vai acontecer é indiferente o cenário a gente teria a tempestade soltando vários raios na Dayana os primeiros raios um ou dois raios acertariam ela a mulher maravilha ela sentiria acusaria o golpe mas nem de longe seria suficiente para não cautear ela poderia ser a força de cem raios ao mesmo tempo que não daria conta não daria conta vocês estão vendo os exemplos também então no primeiro raio atordou o segundo raio causou tal terceiro raio meu amigo como eu falei para vocês puxarem agora volta puxa de novo o bracelete dela é capaz de repelir raio ela defende tudo mais e ela é mais rápida do que a tempestade então você pode ter certeza que no primeiro segundo raio até a Dayana poderia ser atingida mas daí em diante não seria mais ela ia usar o bracelete para poder se defender e a questão é a seguinte a Dayana ela precisa somente de um golpe é um golpe precisa de um golpe um golpe a resistência da tempestade é humana e na verdade nem pode ser um golpe forte se não arranca a cabeça destrói ela no meio tinha que ser um golpe assim aí a tempestade é colocada fora de combate para você ver um nível de diferença entre os dois personagens a Dayana precisa disso aqui a tempestade precisaria não precisaria porque ela não tem poder para derrubar a tempestade eu vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando querendo dizer com relação ao nível de poder esse combate aqui rolou entre o Thor e a tempestade no torneio de campeões olha o resultado disso estão vendo a diferença de poder é muito grande o Thor aqui vence facilmente ele para a gente brinca está risada porque o desnível de poder é muito grande então o que a gente tem a vitória do Mulher Maravilha que ocorreu no Marvel STC é para você ver como absurdo que foi essa série que foi a votação dos leitores os leitores não estão interessados em quem realmente teria mais chance de vencer ele está interessado em ver o seu personagem preferido o personagem mais famoso que mais está vendendo ganhar houve outros combates absurdos que eu vou comentar em um dos próximos vídeos e outros não estão absurdos outros foram coerentes que poderiam acontecer para qualquer lado e tudo mais mas enfim se você é fã da tempestade e acha que ela venceria a Mulher Maravilha você acha também que a tempestade venceria o Superman que ela venceria o Hulk que ela venceria o Thor que ela venceria o surfista prateado por favor vamos ter um bom senso aí então pessoal vitória da Mulher Maravilha e fácil fácil sem riscos de derrota próximo vídeo pessoal vou fazer e provavelmente vai ser um vídeo grande vai ser um vídeo grande vou dividir ele em algumas partes provavelmente porque eu vou descrever bastante vou tentar bastante detalhe bem informativos com relação aos poderes do Hulk versus Superman abraço a todos a lei Amém. Amém. Amém.